Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu vim hoje aqui gravar uma tag. A tag se chama 13 Perguntas Pessoais. Quem me mandou, quem me taguiou foi a Thalita, do canal Thalita0527. Ela é uma menina nova, uma loirinha muito simpática, muito agradável. Eu tô gostando muito de ver os vídeos dela. Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela pra vocês conhecerem, tá? E desde já, eu já quero te agradecer, Thalita, por ter me taguiado. E por ter sido assim, tão gentil, tão simpática, tá? Pela maneira que você me taguiou. Um beijo pra você, querida. Então vamos lá. Qual a tua bebida quente favorita? Gente, é assim, não dá pra escolher uma. Eu amo chocolate quente e chá quente. Eu amo chá, chá mate, chá mate com frutas, de flores. Eu amo chá e eu amo chocolate quente. Então, e agora no inverno eu tenho vontade de tomar essas coisas o dia inteirinho. Eu também tomo café, mas muito pouco. Comecei a tomar café agora, depois de adulta. Mas a minha paixão é chocolate quente e chá. Então assim, de manhã eu tomo chocolate quente. Aí durante o dia vai me dando aquelas vontades. Aí eu sempre dou preferência pra tomar o chá, que é um pouco mais light. Mas eu tomo no inverno e falo direto. Qual é a coisa do teu guarda-roupa que você não pode viver sem? Ah, gente. É, não dá pra viver sem sapato. Não dá pra viver sem bolsa. Não dá pra viver sem acessórios, né? Eu acho que de dentro do guarda-roupa a gente não vive sem nada. Lógico que tem uma peça que é preferida, que a gente gosta mais, mas é difícil escolher uma coisa, né? Qual é a coisa que muita gente não sabe sobre você? Ah, talvez o que vocês do YouTube não saibam sobre mim é que eu sou mega, mega, mega tímida. Converso muito pouco, é muito difícil fazer amizade, eu preciso de muita convivência com a pessoa pra começar a me abrir, conversar. Hoje em dia, assim, com a minha idade, eu já tenho um pouco mais de controle, de domínio sobre isso, pra isso me atrapalhar tanto. Porque quando eu era mais nova isso me atrapalhava demais, né? Então eu já tenho, procuro ter um autocontrole da minha timidez, minha insegurança, não sei. Mas eu sou muito calada, muito calada. Tirar, assim, é uma palavra de mim, nossa, é difícil. O que você quer fazer antes de morrer? Olha, eu nunca pensei nisso, o que eu quero fazer antes de morrer. O que eu quero é me manter fiel aos meus princípios, aos meus princípios espirituais, né? A minha comunhão com Deus até eu morrer, pra eu estar tranquila no momento que eu morrer. Qual a comida que você não pode viver sem? Olha, eu gosto muito de massas e tal, mas... Eu não sou fanática por comida, eu sou fanática por lanche. Eu amo comer lanche. Eu amo comer lanche. E eu amo pão. Pão, pão, pão. Eu não vivo sem pão. Tanto é que a minha maior dificuldade em fazer dieta é ter que abrir mão de comer pãozinho, carboidrato. É o meu, eu consigo viver sem comer gordura, fritura. Até o doce eu acho que eu consigo evitar. Agora, pão é a minha tentação. Qual a frase que tentas passar pro dia a dia? Ah, eu acho que tem a fé, né? Inclusive pra mim mesma, eu tenho que falar muitas vezes pra mim mesma, ter fé, não perder a fé. Em Deus, né, gente? Que é a minha fé. O que gosta e desgosta na comunidade do YouTube? Olha, o que eu mais gosto é poder estar aqui, falando, trocando ideia, sabe, curtindo, conhecer pessoas novas, gente nova, produtos novos, coisas que no meu dia a dia eu não teria acesso nunca. Hoje, através do YouTube, eu sei de coisas, eu conheço coisas que eu nunca teria conhecido, né? É no meu meio de social, de convivência. E através do YouTube eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas de vários lugares do país, né? Pessoas que eu nunca teria conhecido e tal. E o que eu não gosto é quando entra a falta de respeito, quando entra a inveja, quando entra a intriga, né? Quando a pessoa fica assistindo o vídeo inteiro só pra te criticar, né? Quando ela fica assistindo o vídeo inteiro pra clicar lá no não gostei. Essas coisinhas eu não gosto, tá? Qual a música que tem mais ouvido ultimamente? Eu não costumo muito... A minha fase hoje não é muito de ouvir música, não. Eu já tive essa fase. E quando eu ouço, eu sou bem nostálgica, assim. Eu gosto de ouvir as minhas músicas, assim, da adolescência e tal. Mas eu tenho ouvido muito... Alguns hinos que eu ouço na igreja e tal. E é o que às vezes tem ficado mais na minha cabeça. Mas eu não sou de ficar ouvindo música. Como descreve o seu jeito? Ah, é como eu disse, gente. Eu sou super tímida, eu sou super calada, super na minha. Eu sou do tipo, assim, que não invado o espaço de ninguém. Eu fico lá no meu canto. Se conversarem comigo, eu converso. Mas depois que eu me entroso com a pessoa, com o ambiente, aí eu sou super divertida, sou muito brincalhona. Eu sou do tipo, assim, que eu perco a amizade, mas eu não perco a piada. Eu gosto de brincar. Ah, esse é o meu jeitinho. Qual o seu número favorito? Ah, eu acho que é dia 15, que é o número do meu aniversário. É o dia do meu aniversário. Quais os seus robos preferidos? Bom, faz tempo que eu não pinto, mas eu gosto de artesanato, eu gosto de pintar minhas caixinhas. Eu não tenho pintado muito, porque pra eu pintar, eu preciso armar o circo aqui na minha casa. Minha casa é um ovo. Então, depois eu tenho que desarmar o circo pra gente poder jantar e tal. E dá muito trabalho e acaba por isso que eu não tenho pintado. Toma muito tempo essa preparação toda e tal. E a maquiagem? Hoje, o preferido realmente é maquiagem. Tanto é que eu tô trabalhando com isso, eu quero evoluir nisso. Então, hoje, o meu hobby é maquiagem e é lógico fazer os vídeos percursos. O que te irrita nas pessoas? Eu detesto falta de respeito e falta de educação. Eu acho assim, quando se tem respeito, quando se respeita o próximo espaço, você não precisa gostar do outro, você precisa respeitar o outro. E se as pessoas se respeitassem, não haveria bullying, não haveria discriminação, não haveria tanta violência como a gente tem visto. E falta de educação. É muito desagradável você ver uma pessoa que não sabe se portar no ambiente que ela tá. Até mesmo no YouTube, uma pessoa que faz um vídeo falando muito palavrão, sabe? Não olha pra você no vídeo, fica se olhando no espelho o tempo inteirinho. Eu acho isso muito desagradável. Diz algo que faça que te dá prazer. Ah, eu gosto muito de estar na minha casa. Eu adoro estar em casa. Em casa, assim, eu tenho muito prazer de estar na minha casa, fazendo as minhas coisinhas. E eu tenho muito prazer de também estar com meu marido, de sair com ele, de ir ao cinema, de comer fora. São as coisas que eu mais gosto de fazer. Tá bom? Então, essa foi a última pergunta. Espero que vocês gostem. Espero que vocês, que não tenham respondido ainda essa tag, respondam. Não vou taguear ninguém especificamente, mas eu queria que vocês respondessem e colocassem aqui no vídeo, como um vídeo-resposta. E tudo que vocês quiserem comentar, tudo que vocês quiserem falar comigo, é só deixar um recadinho aqui embaixo, tá bom? Mais uma vez, um beijo enorme pra você, Thalita. E obrigado por todas por assistirem. Beijos, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!